Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que as vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pense em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração E as vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Amém.